Eu estou aqui na rua do Expedicionário, o antigo Pau Preto, aqui na Panificadora K&M. Estou com o proprietário aqui, como é seu nome? Quito. Quito, que me ligou, dizendo que até já ligou para o SAMU, não foi Quito? Já entrei em contato várias vezes. Um cidadão aqui, um senhor que eu estou vendo aqui, eu não vou mostrar o rosto dele não, ele está de costas aqui. Ele está com essa carrocinha aqui, e está tremendo todo aqui. Todo ali, não consegue comer, nós conseguimos passar para ele um suco, porque ele conseguiu tomar agora. Mas já ligamos para o SAMU várias vezes. O funcionário que o SAMU indicou, que desse comida a ele, desse um banho. E a gente está aqui, não comece com esse problema aqui, que a gente tem que solucionar. É, eu estou vendo que ele está trêmulo, o corpo dele está trêmulo ali, eu não vou mostrar o rosto dele, está de costas ali. E ele está com essa carrocinha, desde que horas que ele está aqui, sabe dizer, seu Quito? Desde que abriu a padaria, já estava aí. Já estava aqui, né? Você chegou a dar um suco para ele, que eu vi ali, não foi? Foi. Ele não quis, ou ele tomou? Não, ele conseguiu tomar. Não tomou toda, mas conseguiu tomar agora. Sim. Agora. Ele precisa de uma ajuda urgente aqui, o pessoal do SAMU que puder vir, né? Puder vir para... E você ligou para o SAMU, eles falaram o quê? Eu perguntasse ainda se ele queria ir para o hospital, eu perguntei. Na hora que eu voltei a falar, o telefone estava ligado, mas ninguém respondia. Voltei a ligar novamente, disseram o que ele disse. Só fez perguntar se o rapaz disse que ia ou não, eu falei que ia. Aí ficou no mesmo sistema, ninguém respondia mais nada. Minha filha ligou agora, há pouco tempo, já deve ter ligado para você. Ele falou que a ambulância já estava a caminho. Agora a ambulância está a caminho, desde que dia? Desde que hora essa ambulância está a caminho? Antes da hora que eu te liguei. Antes da hora que eu me liguei. Então mais ou menos foi o quê? Umas dez e meia, dez e... O senhor me ligou? Umas dez e quarenta. Agora são onze e dezenove, né? Essa ambulância está no caminho. Está aqui o cidadão, o corpo dele tremendo. Precisa de urgência aqui, estou aqui na planificadora KM. Seu Quito entrou em contato aqui com o Voz da Bahia, viemos em loco para verificar de perto o que está acontecendo. Aqui, ó, na rua do Expedicionário, o antigo Pau Prito. Ele precisa da ajuda do SAMU, até mesmo da assistência social da prefeitura, né? Estou vendo que é um cidadão que está muito trêmulo, ele deve estar passando por algum problema. E... Não consegue levantar. Não consegue levantar, né? Seu Quito deu para ele aqui um lanche, ele tomou um suco, mas ele não... Não consegue comer. Não consegue comer. Ele está precisando da nossa ajuda. É um cidadão, é um ser humano que precisa da nossa ajuda. Pedir, então, encarecidamente ao pessoal aí do SAMU que entre em contato conosco, né? Entre em contato aqui na planificadora KM para que venha com urgência. O pessoal da assistência social também é um cidadão que está aqui em frente à planificadora. Seu Quito entrou em contato com a gente, falamos aqui com ele agora há pouco e pedimos a solidariedade, a compreensão de você. É um ser humano. Ele está com o corpo muito aqui trêmulo. Estou vendo aqui que ele está tremendo bastante. Precisando... O pessoal do SAMU chegando agora. Então, ótimo. Então, graças a Deus aqui, ó. O pessoal do SAMU chegando aqui agora. Graças a Deus. Por isso estou vendo aqui, ó. a ambulância do SAMU vindo aqui. Até que, enfim, veio aqui. Chegou no momento certo a turma do SAMU, seu Quito, né? Então, a gente só tem que agradecer o pessoal do SAMU que está chegando aqui agora para acolher esse homem. Então, graças a Deus, chegou, seu Quito. Graças a Deus. Glória a Deus. Sua filha? É. Sua filha? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Como é o nome da senhora? Amanda. Dona Amanda. Aí, Amanda. Graças a Deus, então, o SAMU chegando para levar esse cidadão aqui. É um ser humano, um cidadão. Está aqui com a sua carrocinha, mas está com o corpo muito trêmulo. E o pessoal do SAMU vai levar agora. Pedir agora para o pessoal aí. Está atendendo aqui. Chegando o pessoal do SAMU. As enfermeiras também aqui chegando agora. O enfermeiro também aqui, né? Do SAMU para poder ajudar esse cidadão que está aqui, ó. Parece que está em estado de choque. O corpo muito trêmulo. Ele tem uma carrocinha de papelão. E o pessoal veio aqui buscar ele agora aqui. 192. Então, está aí o Voz da Bahia. Está sempre atento. E você pode ligar onde quer que você esteja. Na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Temos também alguns repórteres itinerantes aí para ajudar você. Então, graças a Deus por isso. O SAMU chegando agora para ajudar esse cidadão. Para levá-lo para o hospital aqui de Santo Antônio de Jesus. Muito bom isso. A gente agradece também o pessoal da K&M aqui. O pessoal Quito. A sua filha. E a todos que colaboraram e que colaboram com esse rapaz que está aí. E está em trêmulo, deitado do lado. Não consegue nem sequer se alimentar. Voz da Bahia trazendo a informação aqui para você que nos assiste. O nosso bom dia especial para você. Que Deus abençoe. E aqui o 192 chegando agora. Está aqui a família também do... A filha de Quito também falando com ele aqui, ó. Está tentando conversar com ele nesse momento. Para tentar conhecê-lo. Eu guardo aquilo que você passa. É. Não, pode guardar. Está guardado aí, meu amigo, irmão. Vai ficar guardado aqui. Ninguém vai mexer o seu negócio, não. Olha só. Ele parece que está em estado de choque, esse cidadão, viu? É... Está em estado de choque. Ele não sabe. Ele está tentando... Ele não sabe nem o que está falando. Ele está meio perdido em estado de choque aqui. Mas o SAMU vai dar um jeito aí. Eu tenho certeza. Dar um calmante para ele. Uma tranquilizá-lo. Para que ele possa também ter saúde e paz aí. Um abraço para você que nos assiste aqui. Voz da Bahia na área.